Parece com frio. Sente-se comigo. Agora, que tal uma bebida quente? Sim, por favor. Majestade. Sim. Sua bebida, senhor. Como você fez isso? Posso fazer tudo o que quiser. Posso ficar mais alto? Tudo o que quiser comer. Manja turco? Hum... Hum... Eu gostaria muito de conhecer o resto da sua família. Por quê? Não tem nada de especial. Ah, eu sei que não são tão agradáveis como você. Mas sabe de mundo, não tenho filhos meus. E você é o tipo de garoto que eu posso ver um dia virando príncipe de Narnia. Quem sabe até rei? Quem sabe até rei... Jura? Teria de trazer sua família. Hum... Então... Pedro também seria rei? Não! Não, não! Mas um rei precisa de servos. Eu acho que posso trazer. Além do bosque, aquelas duas colinas, minha casa fica bem entre elas. Você ia adorar, Edmundo. Ela tem muitos quartos abarrotados de manjar turco. Não, posso comer mais um pouco? Não! Não quero estragar o apetite. Além disso, vamos nos rever em breve, não vamos? Tomara que sim. Majestade. Até lá, querido. Hum... Vou sentir saudade. É, foi! Piorada! Tio! E...